Eu me cansei de ficar sozinha Eu quero algo mais real Vou expor como eu me sinto, afinal Fica ligadinho, eu vou ser feliz, querendo ou não Ouça a batida que tá de acordo com o ritmo do seu coração Atenção, não vá perder, a surpresa que virá Vem comigo e vai entender Quando se acha demais, eu cansei da tua cara Porque não coisa melhor aqui Não contar comigo, eu te ensino Só que nesse jogo agora então É melhorar seu dia, canta então Não tem nada errado aqui, só emoção Tudo está em meu controle, a utopia é tudo demais Demorou para chegar, mas já veio pra ficar É um milagre e ninguém vai parar nesse tentar Sei que tudo é possível e eu não tô pedindo demais A salvação virá, ninguém aguenta mais Ser ignorado já não dá Cançamos de pedir alguém pra nos ouvir Já chega! Contra mim ninguém tem nada a conseguir Ninguém é capaz de me impedir Vou mais volta daqui Vou em frente e sempre vou cantar Essa batida todo boa E meu solteço desce Baixa o teclado e a guitarra Tapa com muita magia Agora é pra gritar Dá-lhe toda opressão, seja claro ao falar Não é marionete pra se manipular Deixa que essa canção te liberte Só precisa ouvir Você deve mais Que você dá mais